Fala galera, beleza? Tô aqui de volta com o nosso The Ice, galera, mais um vídeo diferenciado pra vocês Aqui com o nosso Dilophosaurus, já full adulto Então, a gente já pode atacar alguns dinossauros bem interessantes, hein, galera? Pode fazer alguns combates épicos aí A gente já tá bem forte, é claro que é bom sempre ter mais um, né, galera? Mas vamos indo aí, no caminho a gente pode ser que encontre alguém, né? Beleza, esse aqui é o nosso Dilophosaurus Stunning, galera, pra quem pegou a referência aí Eu acho que vocês entenderam Beleza, vamos seguir aqui o nosso caminho, ver se a gente consegue encontrar alguém Principalmente um Amanato de Erbido, galera, eu tô indo nessa direção aqui No caso, a queda fica bem pra lá, tem uns botes gritando lá atrás Mas eu não quero botes, galera, eu quero jogador pra ele ir jogando Então eu vou naquela direção, ver se eu consigo encontrar alguém Ah, escutei passos aqui Beleza, apareceu outro bote pra cá, certo Então seria bom naquela direção, né, galera? Na direção da queda, que lá tem bastante herbívoros E é o que a gente quer, né? Então, bora lá Opa, opa Tem um pista aqui, galera, vamos pegar ele, vamos pegar ele Só porque eu falei que ele queria um monte, tá parecendo um monte Tá louco Opa, opa, opa O que é isso? É mortal? Aê Tá louco Que sotaque mortal, galera Aí sim Vamos se alimentar aqui Boa, vamos comer bastante aqui O Gilo enche bem rápido a fome dele, galera Então não é uma questão tanto de se preocupar, né? E também tá de dia É bom que anoitei essa logo Aí vai ficar bem interessante pra gente, galera Já que a nossa visão é muito boa Apareceu outro bote pra cá É, tá tendo bastante bote Opa, opa, opa Calma, calma Tem uma cabeça bem ali, tem uma cabeça bem ali Calma É um Uta, galera, é um Uta Ali, ó Tão vendo É, tem um Ava morto bem ali Calma É, dá pra gente derrotar, galera Deixando ele colar atrás Eu não tô conseguindo identificar ele Deixa eu fazer algum som aqui pra tentar atrair Eu acho que Eu acho que eu vou mais defastar ele que atrair, galera Opa Acho que ele tá deitado ali, ele tá deitado ali Vamos dar um bote aqui Cadê ele? Cadê ele? Não tô vendo, eu não tô vendo Calma Vamos lá, vamos lá Vamos chegar aqui nem louco aqui, galera O nosso De um estranho Tem um bote bem aqui A gente mandou um somzinho aleatório pra ele Nossa É, ele matou um Ava Achei que fosse Um dinossauro Calma Não quero amizade, não quero amizade Cai fora, cai fora Vou dar avisos, galera São três avisos Saiu Vai sair ou não? Vai sair ou não? Eu dei mais um Cai fora, cai fora Cai fora Parece que passou alguma coisa ali Calma Eu acho que é só um outro É só um outro, galera Não, eu quero amizade, sai fora Não tem amizade aqui não Aqui é o Dio Estranho, sai fora Na ilha da loucura, galera Pegaram a referência Beleza, calma, calma É, ele vai zarpar, vai zarpar Beleza Vamos comer esse Ava aqui Só pra não desperdiçar, né Só pra não falar que eu ameaçei ele à toa Mas tá bom, né, galera É, ele não ameaçou também Então não quis atacar Não quis lutar Vai fazer o que, né, galera? Como eu disse, né, galera É, pra enfrentar um Dio Eu tenho que Ficar bastante esperto Já que o sangramento do Dio é muito grande E É bem complicado De se derrotar um Dio Mas é isso aí, né, galera Vamos ver o que vai dar É, galera Não deu muito bom aqui pra nós, não É, eu tava caminhando aqui Abri um portal E eu vim parar nessa ilha aqui, galera Não é a mesma ilha que eu tava Eu tava no Pelude 1 2, no caso Vim parar no Pelude 2 Opa, tem um time bem aqui Eu fui transportado pra cá, galera Me mandaram pro Outro universo Pra quem tá pegando essa referência E acabei voltando Como um filhote, galera Ainda sou uma fêmea Mas ainda sou um filhote Pra vocês irem, galera Acabei atravessando o universo E parar nesse outro universo Não vou voltar aí Ainda filhote, galera Fazer o que, né, mais? Vamos seguir em frente aqui Vamos começar a nossa sobrevivência Não entendi nada, mas Fazer o que, né? Tem um time bem aqui Vamos ver se a gente pode caçar ele Não tô vendo mais ninguém pra cá Ele deve estar aqui pra cima Naquela direção tem um lago Seria bom a gente ir pra lá Já que o Lago Gêmeos Lá onde fica A maior parte da população de carnívoros A doca Que tem ali, né? Tem bastante carnívoros lá E tá bem longe, então Seria muito interessante A gente ir naquela direção, né, galera? Mas A gente gosta de ir na direção errada, né? Mas é isso aí Vamos farejar aqui Ver se eu consigo identificar esse luta É um filhote, então vai ser bem tranquilo Muita coisa ruim é que ele é bem rápido, né? É bem pequeno, é bem difícil de se acertar Mas A gente vai tentar, né? Opa Nossa Tem um track bem ali, né? Um track filhote, calma Eu acho que eu tô sem estamina Isso, vamos tentar caminhar atrás dele Já que a visão Opa Nossa É um divo, galera Amizade, amizade, amizade 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 Nossa, tem um E um filhote de rex junto Que isso? Deixa eu mandar um oi aqui pra ele Nossa, não esperava ver isso, galera Calma, o filhote de track ainda tá ali Amizade, amizade O divo tá cuidando do filhote de rex Nossa Vai ser boa, galera Ah, tem outro filhote bem aqui Nossa Amizade, amizade Calma Amizade, amizade E tem um multinho gritando pra lá E um outro adulto também Nossa Beleza, mandou com o videogrupo Vamos aceitar aqui, né? Beleza Tem uma galerinha bem legal aqui Boa Aí sim, o Edilson Provuz Calcanhar de maracu Boa E o nosso pequeno amigo rex aqui Pera aí, pera aí Deixa eu ver aqui Aí também eu vou dar uma mordida aí, galera Só pra deixar eu esperto Calma, calma Deixa eu mandar aqui pra galera aqui Aí Meu track vem aqui, ó Toma Toma, toma Fica esperto, fica esperto Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos ver se tem mais um cara pra lá Tá sangrando, tá sangrando É, sai fora, rapaz Vai ficar esperto, galera Ninguém mexe com um Gil estranho Esse filhote de rex que será que vai deslocar? É, pelo jeito sim Ele tá paralisado aqui Pera aí, deixa eu Vou fazer ele acordar Aí Mas eu vou indo nessa direção aqui, galera Que eu acho que é mais interessante pra lá E começou mais fio Já tô junto Vou seguir naquela direção Mas vou continuar seguindo pra cá E se eu consigo encontrar Principalmente a água, né Que tem ali na frente Que é mais perto de lá Opa Se levantou, se levantou Não, não Ele vai se matar Ó, tem sangue bem aqui Cheio de pegada Opa, calma Tem alguma coisa aqui? Não, beleza É, a galera seguiu pra lá Calma Tá parejando, tá parejando Tá parejando Só de zóio, galera Só de zóio Calma Não sei o que não tá me vendo Toma, então Toma Boa Tomou, tomou Calma Toma cuidado Que não tá vindo outro dinossauro aqui Já que aqueles caras me pegaram de surpresa Opa, opa Não, não Sai, sai fora Sai fora Boa É, o que parece Ele tá sozinho, né Galera Já que é um ponto de respawn na praia Então provavelmente Não tem nenhum outro Traic aqui Opa, tem um outro vindo ali Nossa, nossa, nossa Calma, calma Vou ficar perto do Traic Qualquer coisa E ataca o Traic, galera Calma, calma Ele tá vindo Ele tá vindo ali, ó Ah, o Traic vai entrar Ah, que isso Não pode fazer isso Beleza? Acho que o outro Tomou em outra direção Ah, que cara chato Ah, tá louco É, galera Infelizmente fomos derrotados por Uta Saímos de uma outra ilha De um outro universo Voltamos, filhote Ele passou a ser derrotado por Uta, galera Nossa Mas tá bom, galera Espero que vocês tenham gostado Dessa brincadeira Dessa referência Foi bem legal Feliz dia das mães também Para as mamães que acompanham o nosso canal Muito obrigado a todos, galera Pela inscrição Pela visualização também Se puder curtir e compartilhar Vai ajudar bastante Para os seus amigos Esse vídeo ficou bem legal Então é isso aí, galera Muito obrigado a ter assistido Se tiver dicas Coloca aqui embaixo, galera Pode comentar aí Não tenha medo, não Comenta o que vocês acharem Que eu vou buscar sempre Tá melhorando, né Então é isso aí Muito obrigado a ter assistido E falou